Fui esquecido, lembro que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Fui esquecido, lembro que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar do meu peixe todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então